E fala aí galera, beleza? O Ali na área trazendo pra vocês a loja do dia com a grande novidade, Flex Power aqui, pacotão Flex Power. Vamos falar um pouco sobre a skin dele rapaziada, tá? E também se vale a pena ou não a gente adquirir essa skin marota. Então sem enrolação, vamos aqui para a skin do Flecão, ó, o brabo aqui rapaziada, show de bola. E galera, é o seguinte, Flex Power, novo ícone aqui, tá? Das séries ícones, a nova skin das séries ícones. Trazendo dois estilos, esse estilão aqui, bem legal. E esse segundo estilo aqui, que não tem boca, não tem olho. Enfim, temos aqui também, além disso, a mochilinha do Flecão, show de bola. Temos aqui a picadeta dele, que eu gostei bastante desse design, achei diferente. E temos aqui também esse emote, que vai ser meio que uma transformação de uma skin para outra, bem legal, tá? Galera, esse pacotão tá custando aqui apenas 1.800 V-Bucks. Pelo preço, o Ali vale a pena? Vale sim, galerinha, tá? São basicamente duas skins, tá? São dois estilos, então tecnicamente duas skins. A mochilinha, mais picareta, mais emote. Pena que não tem um glider, mas a gente tá tudo bem. Então rapaziada, é o seguinte, está aqui. E lembrando sempre, meus amigos, ó, vindo até a loja, apoia o criador, você vai digitar o Ali Tracinho Gameplay e assim você vai estar me ajudando comprando a skin do Flecão. Olha que legal, você compra a skin pra você, digita o meu código, o Ali Tracinho Gameplay, aceitou e assim você vai estar me ajudando, beleza? Além das skins do Flex Power aqui, tá? Desse bundle dele, tem mais algumas coisinhas aqui na loja de itens que você também pode adquirir usando o nosso código, beleza? Bom rapaziada, lojinha rápida pra vocês, deixa aquele likeão, é muito importante o seu like, compartilha, inscreva-se aqui no canal e fique atento para mais vídeos como esse, beleza? Aquele abraço, vou ficando por aqui, falou, valeu, até a próxima, tchau, falei galera, fui, tchau me junto.